E se você estiver procurando por coifas, coifas residenciais, gente, você vai falar agora com o fabricante, é Madic Coifas Residenciais, que faz sob medida, sob projeto em ilha, instalação na parede, do jeito que você quiser, com várias opções de acabamento e convênios, eles têm várias possibilidades pra você. E preço muito bacana, porque, João, é fabricação própria. Fabricação própria com 5 anos de garantia, 36 anos de mercado. De mercado, então você, olha, dá uma olhada naquela coifa primeira ali, é uma coifa convencional, e eu vou te passar esse preço, olha, é uma coifa em aço inox escovado, aço escovado 304, preço instalado pra você, três parcelas de 500 reais. Olha que nota 10, olha que acabamento bacana, é um aço escovado de primeira, pode grudar um ímã ali, que o ímã não gruda, é assim que se faz o teste, não é mesmo? É verdade, o melhor teste que esse é o nível. Bacana, e agora eu vou te dar um outro preço muito bacana, que é essa coifa aqui, é a pirâmide. Por quanto você está fazendo? Três parcelas de 650 reais colocada. Se você quiser esse modelo numa ilha, naquelas cozinhas de ilha, é possível. Qualquer modelo a gente faz em ilha, por exemplo, gosto do cliente. Olha que coisa linha, modelo Noruega, em três parcelas de 700 reais, aço 304, não existe igual no mercado o preço. Isso tudo instalado, e você vai dar uma olhada no showroom, tem as esmaltadas, vai olhando, olha, tem vários formatos, várias cores, eles fazem sob medida, fazem convênios com empresas de cozinhas, construtora, atenção pro seu apartamento decorado, eles fazem também, fazem entrega em 10 dias úteis, e cinco anos de garantia em todos os produtos. Olha quantos modelos pra você escolher. Então, olha, você pode vir aqui visitá-los de segunda a sábado, das 8 às 19 horas, Rua Barranha 314, próximo à estação Jabaquara do metrô. E o telefone do presente, João? 5031-1773. A dica é o site deles, muito bacana, www.coifasmadic.com.br. Aproveita. As suas ordens venham rápido.